Vamos agora falar um pouquinho da plataforma Prime Video, eu fiz um vídeo mostrando mais ou menos alguns favoritos que eu tenho da plataforma, primeiro eu vou fazer um vídeo mostrando só os filmes, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando as séries, algumas séries que eu botei ali, porque as vezes a pessoa fica na dor, será que vale a pena assinar, será que não vale a pena, então você vai assistir esse vídeo, vai ver alguns conteúdos que tem ali e vai tirar suas próprias conclusões na hora de assinar. Bom, então eu resolvi fazer uma listinha para as pessoas que pensam em assinar o Prime Video e não tem noção dos filmes que tem disponíveis, só dos filmes, vou fazer um primeiro vídeo dos filmes, depois das séries. Esse eu ainda estou querendo ver, um Jantra de Espiões, tem De Volta para o Futuro 1, 2 e 3, esse No Limite da Manhã é muito bom, Pressagem é bom, Troia é muito bom, Mulher Maravilha, Senhor das Armas é bom, Patriota é bom, Homem do Futuro, para quem não curte muito o filme brasileiro, achei bem legal, Jerry Maguire, Os Infiltrados, Pequenos Vestidos, eu estou querendo ver esse, não assisti também. O último do Homem-Aranha, fragmentado, muito bom, 1408, bom, tem uma comédia aqui do Afonso Padilha, que eu acho bem legal, os outros dois times do De Volta para o Futuro, E.T., quem ainda não viu, veja, Os Fantasma se Divertem, O Indiabrado, Apenas Amigos, Sete Vidas, Amigos para Sempre, eu só estou querendo ver também, eu vi um parecido com esse, mas não é esse. Esse é outro clássico, Benjamin Button, o curioso caso do Benjamin Button, Entrevista com o Vampiro, Os Outros, Efeito Borboleta, muito bom, Silêncio dos Inocentes, muito bom, Profissional, muito bom, O Contador também, eu gostei, Sem Limites também, eu gostei, muito bom, Os Dois Filmes do Sherlock Holmes, esse primeiro filme vai sair de cartaz em 13 dias, eu devo estar postando esse vídeo daqui a 3 dias, O Operação Valkyria, bom, O Pianista, bom, Colecionador de Ossos, muito bom, Esse Ransom, acho que é Sequestro, o nome está em inglês, mas Thelma e Louise, The Outside, não assisti ainda esse aqui, de 83, não estou querendo ver, Highlander, um clássico, Instinto Sovagem, A Lenda, O Vingador do Futuro, aquele primeiro com Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, 2, O Rock 4, tem os 3 filmes do Rambo, A Coluna, acho que eu já vi esse filme também, bom, esse aqui eu estou querendo ver, não vi ainda, A Guerra do Amanhã, parece que é bom, o último filme do Matrix, Jogador Número 1, muito bom, Uncharted, até O Último Homem também bom, os 4 filmes de John Wick, para quem ainda não viu ainda, A Espera de um Milagre, acho que tem também os filmes de Senhor dos Anéis aqui, mas eu botei esse último aqui que eu não tinha visto ainda, e um que é do próprio Prime Video, que é O Samaritano, esses são alguns filmes que tem na plataforma deles, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo e mostrar as séries. E você já sabe, gostou, segue, compartilha, gostou do conteúdo, compartilha para os amigos, parentes, e vamos que vamos, segue o canal, um forte abraço para todo mundo e até a próxima, valeu! Conheço os meus novos canais, LL Físio, Trabalhe Big,